O Poxi O Poxi Arrestado Dás-te todo, carganizante, com estas leites para eles que tu Amados por deixar-se, e ele atacou-te, com o muro que os peixes, o muro que os peixes Bacalhau e grelhos, carnaval no espelho, e o muro que os beijos, o muro que os peixes Em pedras com o Sprite, acende-se naite, és as terras da lei, traga-feitos por gay Olhe, 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 posso-lhe dar-no? Ficas com a amnésia Outro faz de manhã, bebes dias rápidas, fica a gente lá, no lugar das grávidas Bebes dias do pirata, não tens de calcaças com gata Armados por deixar-se, e ele atacou-te, com o muro que os peixes, o muro que os peixes Bacalhau e grelhos, carnaval no espelho, e o muro que os peixes, o muro que os peixes Armados por deixar-se, e ele atacou-te, com o muro que os peixes, o muro que os peixes Bacalhau e grelhos, carnaval no espelho, e o muro que os peixes, o muro que os peixes Bacalhau e grelhos, carnaval no espelho, e o muro que os peixes